Fala galerinha, beleza? Continuamos aí com mais notícias e muitas novidades de Pokémon GO, galera. Parece que o cenário de Pokémon GO mudou muito e agora realmente Pokémons de água só serão encontrados próximos à água, galera. E muitos estão falando que tem que ser bem perto da água mesmo. Se você se afastar um pouquinho, já não vai achar mais esses Pokémons. Como esperado, o Ratatá, galera, aquele ratinho, está aparecendo no centro da cidade que nem louco, só aparece Ratatá. Então ficou bem legal porque no centro da cidade você espera muito rato. Outros treinadores informaram também que Pokémons elétricos estão aparecendo em estacionamentos. Então para vocês que viram o vídeo anterior onde falei a importância dos Pokémons elétricos, vamos começar a ter muitos treinadores procurando esses Pokémons nos estacionamentos. Mas vamos lá, né? O que vocês querem saber é ginásios e Pokéstops. No ginásio você pode soltar o seu primeiro Pokémon lá e ganha 500 pontos de prestígio para o seu ginásio. Porém, cada jogador só pode soltar um Pokémon por ginásio. Para o seu ginásio ficar mais forte, você vai precisar do amigo para trazer um novo Pokémon e assim defender ainda melhor. Até o momento, nenhum jogador do beta conseguiu reportar informações sobre batalhas contra ginásios inimigos ou batalhas PVP, galera. Então estamos aguardando. Assim que tiver qualquer informação, vou trazer para vocês com certeza. Uma coisinha que muita gente se preocupava é que no Ingress, você quando ia hackear um portal, tinha que esperar um tempo para hackeá-lo de novo. Quando se trata de ginásio aqui no Pokémon GO, galera, não é necessário esperar. Você pode continuar treinando sequencialmente seu Pokémon sem se preocupar com nada. Cada batalha dura no máximo 120 segundos, então você pode ir uma atrás da outra. E a experiência dada aí é bem legal. Porém, você não vai capturar novos Pokémons. Vai apenas crescer o Pokémon que você tem. Se você soltar um Pokémon no ginásio, galera, você não pode pegá-lo de volta. Vai aparecer um cemitério, uma tumbazinha nele que vai impedir de você usá-lo. Até o momento, não sabemos ainda como vai ser implementado isso. Por estar na beta, acreditamos que eles estão travando isso. Mas no futuro, você deve ter uma possibilidade de pegar esse Pokémon de volta. Os ginásios estão aparecendo mais próximos a parques, bibliotecas, lugares maiores onde tem maior circulação de pessoas. Lugares menores, como pedaços de arte ou estátuas, estão aparecendo PokéStops, galera. Agora, você mora num lugar que não tem portal do Ingress, né? Tá preocupado? Não se preocupe, galera. Muitos lugares novos estão sendo implementados e, inclusive, vários ginásios e PokéStops atualmente no Pokémon GO estão em lugares que não existe portal do Ingress. Então, eles estão ampliando bem o jogo para todos terem a possibilidade de jogar. Você quer encontrar ginásios e PokéStops? Até o momento, não existe mapa. Porém, se você mirar a câmera atrás do seu jogador, ele mostra qualquer ginásio e PokéStops que tiver até 1km de distância. O que vai facilitar muito na nossa jornada. Lembram da evolução do Eevee, galera? Então, já foi encontrado o Selvagem, um Flareon, que é o Eevee de fogo, galera. Então, temos boas notícias aí. Lembram do Pokémon Porygon? Não tem nada especial com ele, galera. No jogo, era bem difícil capturá-lo. Aqui no Pokémon GO é um Pokémon normal. Basta jogar a PokéBola que vai capturar. Pokémons tipo fóssil. Esses Pokémons não é necessário você ter um fóssil. Eles estão aparecendo Selvagem normalmente. Até o momento, não encontramos nenhuma informação de fóssil. O CP do Pokémon foi confirmado e aumenta muito, galera. De acordo com o level do seu treinador. Estão falando agora que já está em quase 1.000 o CP dos Pokémons encontrados. Então, aquele CP 40, 50 que vimos no início dos betas está mudando e muito. Os Pokémons evoluídos são bem mais fortes do que os Selvagens, galera. Então, aí vale o porquê você deve juntar 100 Magikars para capturar um Guiarados. Ao invés de apenas ir atrás de um Guiarados Selvagem. O Guiarados evoluído vai ser muito mais forte. Aquele limite de ovos parece que aumentou. Estão falando que já tem jogadores com 5 ou 6 ovos ao mesmo tempo. Ao invés de 2 como acontecia antes, no máximo para os jogadores do beta. Lembrem-se que existe um limite de 500 ovos. Porém, como eles nascem tão rápido, isso aí não está sendo um problema até agora. A não ser que ponham ovos muito mais fortes e muito mais demorados. Olha que legal, galera. Encontraram o Odish e ele usou Drain e realmente recuperou vida. Então, os ataques de efeitos, como o Drain que recupera a vida para o Pokémon, estão em funcionamento completo já no jogo. O Magikarp, coitado, né? É um dos Pokémons mais fracos e foi comprovado aí no Pokémon GO. Ele fica se debatendo, mas até que conseguiu dar um dano. Bem pequeno no inimigo, porém conseguiu dar dano. A única frutinha que apareceu até o momento foi a Raspberry, galera. Não encontraram nenhuma outra, mas assim que encontraram, já informo vocês. A princípio, apenas a Raspberry. Estão curtindo? Estão gostando? Agradeço a todos. Continuam seguindo o canal, continuem vendo os vídeos até o final. Agradeço muito. Deixem um joinha. Se você ainda não participa do time GO, olha aí na descrição. Vá lá no vídeo que tem todos os números e você pode ser um novo membro do nosso time. Beleza, galera? Agradeço a todos. Um joinha e fui! Agradeço a todos. Obrigado.